É muito bom a gente ver cada passo das nossas evoluções, dias após dias. Nessa data do Dia das Mães, eu quis mostrar aí um pouco de mim nessa minha segunda gravidez, que foi uma bênção na minha vida, uma alegria muito grande, presente de Deus na minha vida, foi ser mãe pela segunda vez. Mas, como mulher, minha segunda gravidez, eu estava bem triste, com excesso de peso, e depois acabei conquistando aí de novo, graças a Deus, o meu processo de emagrecimento, que toda mulher merece isso. Toda mulher merece o seu processo de felicidade, todo, 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 todo. É muito bom a gente tirar foto, a gente fazer vídeos, para a gente fazer essa comparação, nesse processo da gente em emagrecimento em dias especiais, como o Dia das Mães. O Dia das Mães sempre é muito especial para mim, porque, graças a Deus, eu sou mãe, eu tenho mãe ainda, graças a Deus, e a minha luta como mãe é todos os dias, né? Mas uma das coisas que é mais impressionante para mim é sempre minha autoestima, que eu tenho que estar bem comigo mesma, para poder cuidar das outras pessoas. Não é fácil, nossa dificuldade, a nossa luta é todos os dias diária, e é muito bom a gente fazer aquela comparação de todo o nosso processo, né, da nossa vida aí, em relação à autoestima, nesses dias especiais, que são o Dia das Mães, né? Dias das Mães sempre é um dia muito especial, e eu fico muito feliz em estar compartilhando com vocês sempre aí o meu sucesso. Graças a Deus, feliz Dia das Mães.